O presidente da Casa, Bruno Peixoto, do União Brasil, abriu a primeira sessão ordinária dessa semana. Os 41 deputados registraram presença. Acompanharam esta sessão dezenas de pessoas que estão no cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil de Goiás. Deputados agradeceram a presença e alguns falaram da importância da valorização desses profissionais. Na apresentação de matérias, os parlamentares encaminharam projetos de lei e requerimentos à mesa, principalmente envolvendo sistemas e medidas de segurança escolar em âmbito estadual. Bia de Lima, do PT, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, expôs a preocupação em proteger os estudantes e profissionais que trabalham no ambiente escolar. Nós estamos todos aqui, não apenas eu, presidente da Comissão de Educação, mas vários deputados com muitas matérias, todas no sentido de buscar garantir uma rede de proteção às escolas, tanto as escolas públicas como também as privadas, no sentido de a gente ter condições de ter segurança, várias propostas nessa linha. Aqui nós estamos recebendo o pessoal de Goiânia querendo a guarda metropolitana dentro das escolas, ou o policiamento militar também dentro das escolas. Então são muitas as propostas e sugestões que todos aqui, os deputados dessa casa, buscando garantir essa rede de proteção muito importante nessa hora. O deputado Gugu Nader do Agir usou a tribuna para sugerir aos parlamentares a unificação dos projetos de lei apresentados na Assembleia Legislativa sobre a segurança pública nas escolas em Goiás. Unificar os projetos e criar um projeto de lei com o sistema escolar de segurança e proteção aos alunos e também às pessoas que trabalham em educação. Esta é a minha sugestão. Foi aprovado em segunda votação o projeto dos deputados Cairo Salim do PSD e Amaury Ribeiro do União Brasil, que propõe a instalação de câmeras de vigilância em todos os estabelecimentos penais de Goiás. Também foi aprovada na sessão a PEC, que volta a permitir reeleição do presidente da ALEGO. A proposta é do deputado Paulo César Martins, do PL. Não quero desmerecer os demais, mas o Bruno tem o direito de ser candidato à reeleição e acho nesse papel importante para o merecimento e a colaboração de fazer aquilo que é importante para cada deputado, o Bruno tem feito. Por isso que eu apresentei a PEC e muito feliz, porque hoje eu me sinto como deputado nessa casa e o Bruno tem dado essa condição para todos os deputados, os 41 deputados dessa casa. Por isso, ele merece a reeleição. Obrigado. 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 Obrigado.